e recentemente um pedaço de propulsor de foguete com massa estimada em 3 toneladas chocou-se com a lua e criou uma nova cratera no satélite natural da terra um objeto terrestre se chocando com a lua não é inédito embora esta seja a primeira vez que isso aconteça não intencionalmente muitas perguntas permanecem no ar após a colisão ninguém sabe com absoluta certeza quem é responsável pelo resto de foguete tampouco o local exato onde o choque aconteceu a no entanto os principais suspeitos de acordo com especialistas é muito provável que o foguete seja parte da missão chinesa shang 5 t1 parte do programa de exploração lunar do país asiático a china no entanto nega bom eu também negaria e você ninguém quer assumir uma responsabilidade dessas ou quer agora pensando bem com o momento de guerras nesse velho planeta terra a humanidade não se entende a milênios e com a tecnologia atual e capacidade de abater satélites com míssil a queda de detritos e lixos espaciais vão aumentar vocês não acham embora trate-se de um corpo de quase três toneladas que viajou por sete anos a uma velocidade de nove mil e trezentos quilômetros por hora o impacto não deve mudar muita coisa na geografia lunar em termos de impacto três toneladas não é quase nada para você ter uma ideia em 2013 a rússia foi atingida em chelyabinsk um meteorito de nove mil toneladas três mil vezes mais lembra gustavo rojas astrofísico do núcleo interativo de astronomia e inovação em educação em portugal e professor da universidade federal de são carlos é claro que como a lua não tem atmosfera o impacto acontece direto no solo mas isso deve produzir uma cratera de 10 a 20 metros de diâmetro até por isso vai dar um certo trabalho encontrá-la comenta rojas objetos longe da órbita baixa não são rastreados por empresas ou agência governamental espacial e é aí que a comunidade de astrônomos independentes nos ajuda a encontrar esses objetos no céu explica carolina garcia doutoranda em astronomia da universidade da flórida cálculos iniciais feitos por gray sugeriam que o pedaço de foguete era parte do falcon 9 da de spacex de alan musk lançado em fevereiro de 2015 no entanto após observações posteriores e novos cálculos pesquisadores da universidade do arizona chegaram à conclusão de que se tratava de um estágio do foguete longa marcha que decolou em 2014 para missão lunar shank e 5 t1 da china pequim por sua uma vez negou e disse que o equipamento espacial já teria caído na terra e entrado em combustão felizmente antes de se chocar com a lua o pedaço de foguete não causou nenhum acidente mas poderia embora as chances sejam remotas há uma preocupação nesse momento em que falamos de viagens interplanetárias de um evento desse impactar até mesmo telescópios espaciais como james webb que entrou em órbita pouco tempo embora as probabilidades de entrar em rota de colisão com outro objeto sejam baixas as consequências seriam catastróficas completa neste momento ainda há a preocupação de que um objeto desses possa eventualmente atrapalhar um pouso na lua daí também a importância de encontrar a cratera existia ainda o temor de um objeto desse se chocar com algum objeto já deixado na lua há uma atenção para se preservar os jipes os módulos de base lunar e outros resquícios de nossas viagens que ainda estão lá e esses sítios são patrimônios da humanidade diz rojas dito isto as chances de um objeto cair bem onde há um sítio são muito pequena comentou em novembro de dois mil e 21 a estação espacial internacional por exemplo precisou iniciar um protocolo de segurança para se desviar de uma nuvem de lixo gerada por destroços de um teste anti satélite conduzido pela rússia o crescimento do lixo espacial poderia levar a toda a chamada síndrome de kessler teorizada em 1978 pelo então cientista da nasa donald j kessler nesta hipótese o lixo espacial presente na órbita terrestre baixa é até 2 mil quilômetros da superfície do planeta seria tanto que as colisões entre destroços gerariam um efeito cascata como resultado camadas inteiras da órbita terrestre baixa se tornariam inutilizáveis o que é um problema já que é justamente lá que estão satélites usados para comunicação gps monitoramento da terra entre outras funções até 10 anos atrás você olhava para o céu e não via objetos transitando via uma estrela cadente no máximo quando observamos o céu temos que fazer algumas correções por raios cósmicos algumas estrelas que podem ofuscar nosso foco agora quanto mais satélites e objetos aparecerem mas vamos ter que fazer esse tipo de correção explicaram mas fique tranquilo as chances de um lixo espacial cair em alguém hoje são extremamente baixa segundo a esa agência espacial europeia a chance de uma pessoa ser atingida por um raio é 60 mil vezes maior do que a de ser e surpreendida com um fragmento de foguete caindo em sua cabeça apenas um caso do tipo já foi registrado em 1997 com a norte-americana lote williams e as notícias falam que ela não sofreu ferimentos confesso que temos nossas dúvidas um forte abraço desse amigo dalton júnior e lhe convido a se inscrever em nosso canal e apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos e até a próxima